Beleza. Dançando, cantando e salvando vidas. Toca aqui. É. Essas últimas 18 horas não lhe parecem 18 minutos, Cânia? Nem tanto. Eu tenho que ir. Eu vou comprar uma joia pra Havana. Algum plano pra essa noite? Vou lutar, lamosada de óleo num bar masculino. Ótimo, divertindo. O principal do meu turno termina às oito em ponto. Que horas começa a passar o óleo? Toma. Boa noite, filho. Oi, mãe. Oi, pai. O chave tava lotado. Olha, hoje eu não vou poder jantar com vocês, não. Eu tenho compromissos com a Havana. Vamos ao cinema. Eu já tô um pouco atrasado. Eu vou ter que usar um traje mais sério. Precisam de ir a joia que eu acompanho pra ela. Alô, a Havana está? Ela não pode atender no momento. Quer deixar um recado? Quero. Ah, aqui fala o namorado dela, Dougie Hauser. Quem fala? Eu sou o tio da Havana. Legal. Eu só preciso falar com ela por um instante. Desculpe. A mãe de Havana morreu num acidente de carro hoje cedo. Tchau. 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 Tchau.